Os jogos de Beat'em Up foram febre nos anos 80 e 90 E tiveram inúmeros clássicos que é impossível a gente numerar aqui E esses jogos tinham um grande atrativo Jogar com seu amigo E não era contra Vocês jogavam juntos Pelo menos até o final Muitas vezes tinha que brigar um com o outro Pra ver quem é que ficava com a mocinha no final, né? Mas durante o resto do jogo inteiro Era uma cooperação Realmente um multiplayer local daquela época Só que tinha uma máquina que extrapolou Tinha máquinas de dois jogadores simultâneos De três jogadores simultâneos De quatro jogadores simultâneos Mas teve uma máquina mítica Que era possível jogar até seis jogadores simultâneos E com uma tela dupla Que dava um campo de visão muito maior Isso no início dos anos 90 Além de você poder jogar com os maiores heróis daquela época Que faziam sucesso tanto nos quadrinhos Quanto na TV E eu tô falando do fliperama X-Men The Arcade Game Nós vamos saber toda a história de desenvolvimento Desse jogo de arcade E vai ser agora Então Bora! Quando os super heróis invadiram os games No começo da década de 1990 Quando os arcades explodiram de vez em popularidade Principalmente após o lançamento de Street Fighter 2 Em 1991 Um dos temas mais explorados e abordados nesses títulos Eram os super heróis Se nos quadrinhos essas figuras já faziam um imenso sucesso Sejam nos selos da Marvel ou da DC Comics Imagine então a possibilidade de controlar seus personagens favoritos nos games Os fliperamas eram lotados desses jogos Adaptados basicamente em três gêneros específicos Os jogos de luta A exemplo de X-Men Children of the Atom De 1994 Marvel Super Heroes De 1995 Produções de ação e exploração em plataforma Como The Adventures of Batman e Robin De 1994 E Spider-Man vs The Kingpin De 1991 E principalmente nos chamados briga de rua Com uma infinidade de representantes Como Spider-Man The Video Game De 1991 E The Punisher De 1993 Entre tantos outros Esse último estilo Também chamado de Beat'em Up Fazia especialmente muito sucesso Pelo fato de o jogador Poder experimentar junto com os amigos A sensação aventuresca De explorar os mundos abordados No comando dos seus super-heróis mais amados Assim algumas máquinas Um pouco maiores Traziam um espaço para até três pessoas Entrarem na jogatina Isso simultaneamente Quem viveu isso nesse momento Deve estar pensando como aqueles tempos mais inocentes Eram incríveis, não é mesmo? E quem não teve a oportunidade de conferir Na ocasião em questão Pode imaginar ou fazer algo parecido Nos multiplayer online Ou mesmo em casa Com as clássicas partidas locais Ao lado de seus amigos Agora imagine também Que na época Chegaram a criar um arcade Com a possibilidade De não apenas três ou quatro pessoas jogarem Mas até seis malucos de uma vez só Sim, é isso que você ouviu Seis comandos de alavancas e botões Numa máquina de arcade E mais Num universo de super-heróis Reconhecidamente destacados Por serem uma equipe X-Men O Arcade Mutante Este era X-Men The Arcade Game Um jogo de beat'em up De progressão side-scrolling Produzido e lançado pela Konami Para os fliperamas japoneses Isso em janeiro de 1992 E em março daquele ano No ocidente Baseado no grupo de mutantes da Marvel Os X-Men Que além da novidade De dar espaço Para até seis jogadores E jogarem ao mesmo tempo Trazia a junção de duas telas Que deixava a aventura ainda mais empolgante Pelo quase inédito Enorme tamanho da tela destacada Sucesso na época Além de ser um dos cinco jogos de arcade Que mais deu lucro em 1992 Em 1992 nos Estados Unidos A Amusement and Music Operators Association Nomeou a obra Para concorrer ao prêmio de tecnologia Mais inovadora daquele ano E diferente da maioria dos games da época Que eram portados para os consoles Devido ao complexo processo de desenvolvimento X-Men não chegou aos clássicos Mega Drive E Super Nintendo Os representantes máximos Da quarta geração de videogames Como já comentamos Algumas máquinas de X-Men The Arcade Game Comportavam o número máximo De dois a seis jogadores simultâneos E exatamente essa versão de seis controles Era particularmente incomum no mercado Principalmente por juntar duas telas contínuas Onde existe uma tela no local usual para o arcade E uma outra no gabinete abaixo Sendo refletida por um espelho De um lado da imagem Dando assim esse efeito único Presente na máquina da Konami Um troço realmente impressionante Algo parecido com o que fizeram em jogos Um tanto rudimentares Como Tecmo Ball de 1987 Um game da Tecmo de futebol americano Que trazia suporte para controlar simultaneamente De dois a quatro jogadores E também possuía essa tela de largura dupla Das telinhas para os games Um enredo extremamente simples É baseado no episódio piloto De uma série animada dos X-Men Chamado de Pride of the X-Men Ou Orgulho dos X-Men Sendo exibido originalmente em 1989 No bloco Marvel Action Universe A história no entanto Não chegou a se concretizar de verdade E somente em 1992 É que finalmente os X-Men Ganharam o clássico desenho animado Que todos nós conhecemos E passava nas manhãs da Globo Na extinta TV Colosso Que saudade da TV Colosso hein Na trama podemos escolher até seis personagens Ciclope Colossus Wolverine Tempestade Noturno E Cristal Equipe que tem como objetivo Impedir o vilão Magneto E a Irmandade do Mal De causar maiores desastres E acabar com a civilização humana Os filhos do Átomo Devem lutar contra os conhecidos inimigos dos quadrinhos Como o exército de robôs sentinelas Vários crocodilos mutantes E um grupo de ciborgues Além de super vilões famosos Como Pyro Blood Wendigo Ninrod A Rainha Branca Juggernaut Mística E é claro Magneto Inclusive depois O próprio Magneto Sequestra o professor Xavier E Kit Pride A chamada Lince Negra Fazendo com que os X-Men Saiam numa missão de resgate Os heróis então travam várias batalhas Para chegar a chamada Ilha M Onde finalmente vão a base de Magneto No asteroide M E lá acontece a batalha final X-Men Dinâmica e gameplay No que se refere a jogabilidade O objetivo do game ainda é mais simples Segue aquele velho esquema de progredir E avançar o mais longe possível Enquanto tenta sobreviver aos ataques de Magneto E sua legião de capangas e chefões O personagem escolhido É controlado por um joystick padrão Onde além de se mover para a direita Esquerda Acima e baixo Adicionando assim uma sensação tridimensional O jogo possui um botão de ataque Um botão de salto E um botão de energia especial Que varia em cada mutante Sim, cada personagem é capaz de lutar com socos Chutes E outros ataques de combate corpo a corpo Bem como também tem um poder mutante único Que pode ser usado para derrotar vários inimigos Na tela ao mesmo tempo Evitando sofrer danos indefensáveis De modo que o uso desse poder mutante É bastante eficaz Só que ao mesmo tempo penalizador Pois faz com que o personagem Perca 3 pontos de vida Normalmente um personagem Que fica com menos de 4 pontos de vida Não pode mais usar esse poder especial Ainda que seja possível os heróis Coletarem mais poderes mutantes extras Que podem ser armazenados como itens Na versão japonesa Os itens de energia São usados inclusive para cura E também existem power-ups E pacotes ao longo dos níveis Justamente o oposto da versão americana Que possui recursos muito escassos E poucos brindes a serem recolhidos Algo bem incomum no lançamento de jogos em geral Onde geralmente as versões mais difíceis Tendem a ser as orientais X-Men X-Men The Arcade Game É bom Mas afinal Analisando com uma visão mais crítica Será que o jogo ainda funciona nos dias de hoje? Depois de tantos lançamentos Dos chamados brigas de rua E do gênero já ter sido explorado ao máximo Bom, dá pra dizer que fica ali no meio termo Muito sustentado também pelas lembranças da época E um incrível modo de jogar até com seis players E da tela dupla Que fizeram muita gente idolatrar o arcade por anos Como já comentamos Toda a filosofia de design Gameplay e exploração É extremamente simples Com momentos repetitivos E uma história clichê Repleta de diálogos Involuntariamente hilários Isso sem considerar as animações peculiares Da abertura dos créditos do jogo A trilha então Assinada pelo quarteto Seichi Fukami Yuji Takenoti Junya Nakano Yaku Hashimoto Não é só pouco inspirada Como também insuportável em alguns momentos Pelo mesmo tema que se repete várias e várias e várias vezes Bem como os efeitos sonoros Que estão muito aquém do que já se tinha nas produções contemporâneas Só que ao mesmo tempo Ainda diverte demais Principalmente quando é jogado com os amigos É fácil até conquistar novos jogadores Justamente pelas loucuras frenéticas De vários personagens aparecendo em tela ao mesmo tempo E como já dizia um velho amigo meu Jogo de beating up tem fator replay infinito Exatamente por não jogar sozinho X-Men Saindo para novas gerações Depois de quase 20 anos A Konami resolveu lançar o game para os consoles da sétima geração O Playstation 3 e o Xbox 360 Através da Playstation Network E da Xbox Live Arcade O port foi feito pela Backbone Entertainment Com as Rums Masters originais Das versões dos Estados Unidos e do Japão Sendo lançado para esses países Em 14 e 15 de dezembro de 2010 respectivamente Onde as portas de entrada do Playstation 3 e Xbox 360 Ofereciam suporte para multiplayer local ou online Para até 6 jogadores Quer dizer no caso do console da Microsoft Só era possível apenas 4 jogadores locais Isso por limitações técnicas O jogo também disponibiliza a opção de ajuste na dificuldade Os jogadores também podiam escolher entre as versões americana e japonesa Antes de iniciar o título Lembrando que a versão nipônica possui power-ups e pacotes de saúde Sendo bem-vinda para os iniciantes Todas as vozes foram regravadas pela Bang Zoom Entertainment Devido a razões de licenciamento Mas o roteiro peculiar Manteve as infames linhas de diálogo do jogo original Incluindo as célebres frases do vilão Magneto Como Nessa nova dublagem Apenas dois atores foram usados Para os personagens masculinos e femininos Que são eles E antes que vocês comecem a tirar pedras na Konami Como sempre É preciso dizer que o aspecto mais decepcionante desse relançamento Não é exatamente culpa do estúdio japonês Para lançar o título décadas depois Parte do acordo feito com a Marvel Era que nenhuma alteração poderia ser feita no código fonte do jogo A não ser as funcionalidades online Ou seja Não existem personagens novos adicionados Bem como heróis ou inimigos Ou sequer mexeram ou melhoraram Os gráficos do clássico de anos atrás O relançamento feito pela Backbone Entertainment É exatamente o mesmo jogo de 1992 Que pode ser zerado em apenas 30 minutos Aliás a Konami fez na verdade Algo admirável Que foi a possibilidade de alternar entre as versões japonesa e americana Só que infelizmente O jogo foi retirada de ambas as lojas virtuais Isso no final de 2013 Devido a mudança de acordo E a compra da Marvel pela Disney E felizmente para alguns que podem comprar Em janeiro de 2001 Foi anunciado que a Arcade Unup Conhecida empresa de máquinas de arcades modernos Lançaria uma edição especial com a temática da Marvel E nela estaria disponível 3 jogos O Beat'em Up Captain America Em The Avengers De 1991 O Fighting Game Avengers In Galactic Storm De 1995 E o nosso querido X-Men The Arcade Game A recepção da crítica E o que importa para os games Mas na época de lançamento Será que o game original foi tão bem recebido Pela imprensa especializada Quanto pelo público? Parece que sim Pelo menos é o que vemos Numa lista de melhores jogos De todos os tempos Feita pela GameSpot em 2004 Que colocou X-Men The Arcade Game Entre eles E por muitas vezes Vemos o título aparecendo Na lista de melhores jogos De X-Men já lançados Figurando com uma classificação De 70% de 100 No conhecido agregador Metacritic Já para as versões originais em HD A IGN deu uma pontuação 7,5 de 10 Dizendo que Abre aspas Mesmo que o jogo seja simples E repetitivo Ainda funciona É simplesmente divertido Jogar com os amigos Fecha aspas Já outros sites Como o Golki Afirmaram que Abre aspas Colocaram os continues De forma ilimitada E sem penalidades Em todos os modos Diminuiu a experiência do clássico Especialmente no online Fecha aspas E a revista Sinclair User Deu a X-Men The Arcade Game Uma pontuação de 58 de 100 Destacando a capacidade Do jogo arcade De ter 6 players Jogando simultaneamente Embora tenha deixado claro Que Abre aspas Mesmo a primeira impressão Sendo legal Com belos sprites Caso você não seja Fã da Marvel A coisa pode não divertir Tanto assim Fecha aspas Só que nós Que amamos os ditos Retro Games Adoramos os personagens Da Marvel E não temos Nada a ver com isso Continuamos jogando Os velhos games Brigas de rua Apreciando as mecânicas E inovações Da época E acima de tudo Nos divertimos Como nunca Principalmente em jogos Como X-Men The Arcade Game Que além de trazer Sensações de momentos Mágicos De outra época Bem como figuras Malignamente Muito queridas Nos possibilita experimentar Tudo isso Com nossos amigos Dessa forma Não tinha como deixar De fora do canal Esse game Que foi tão especial Para tanta gente Um arcade mítico Que pode ser jogado Por até 6 pessoas E é claro Que eu estou falando De X-Men The Arcade Game Eu não me lembro De ter visto Essa máquina De 6 players Na época Nem fora Daquela época Aliás Eu me lembro Que no shopping Paulista Tinha essa máquina Mas era de 4 players E era o único lugar Que eu me lembro De ter visto Essa máquina Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com X-Men The Arcade Game Viu essa máquina De 6 players Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Me diz aí Qual o personagem Que você mais gostava De jogar em X-Men The Arcade Game Ciclope Colossus Wolverine Tempestade Noturno Ou Cristal Comenta aí Para ganhar o coração Beleza Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter E também dá uma olhada No meu canal do Japão Japão do Avesso Que deve estar aí na tela Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Tchau